Olá pessoal, estou aqui de volta, eu de novo Thiago Leonardo e dando mais uma dica sobre o Adobe Audition 1.5 e também sobre a gravação Pois bem, eu gostaria de falar agora sobre a questão do fade O que é o fade? Fade é fazer com que uma faixa de áudio ou um áudio ele vai desaparecendo de maneira gradativa até que você não escute mais Existem duas formas de você fazer o fade E existe o fade in e o fade out O fade in é no começo, o fade out é no final Então, para eu não ficar falando muita coisa esquisita para quem não entende nada sobre isso Vou fazer e vocês vão entender melhor Ok? Vou fazer uma gravação aqui Tosca, como sempre, com a minha voz feia Olha, eu já vou avisando que eu sou péssimo Sou desafinado e você não vai gostar do que você vai ouvir Mas tudo bem É uma videoaula, então você é obrigado a aguentar Vamos lá Galopéi Nunca mais te esquecerei Que horror Gente, eu não tenho diafragma para isso Mas tudo bem Beleza, vamos lá Essa é a gravação Então, para que serve esse recurso que eu estou tentando ensinar agora? Para quando você, sei lá, vai fazer uma nota Grava, vai fazer uma nota, uma nota estendida E você, talvez no final, você vê que você não conseguiu alcançar Não que não conseguiu alcançar Mas você quer dar Fazer ela e ir terminando assim, ó De uma maneira mais bonita Sabe? Sem ser de uma maneira seca Aí você usa o fade in ou fade out Que existem duas formas de fazer Vamos lá Beleza Eu vou usar só o galopera Nunca mais te esquecerei Eu não vou usar, não Vamos lá Nunca mais te esquecerei Você que está aqui Ai, ai, ai Vamos reproduzir Que medo Galopéi Esse pé Tá bom? Deixa eu orar Beleza, vamos fazer Vamos fazer então Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer A primeira forma é Clica duas vezes em cima da voz Você vai selecionar mais ou menos Quando você quer que termina Entendeu? Escolher mais ou menos a parte que vai começar a terminar Começar a desaparecer E você vem aqui em favorites E vai ter a opção fade out Quando você quiser colocar esse efeito no final Sei lá Da frase no final Da palavra no final De alguma coisa Tá? Fade out Percebam como mudou o gráfico da voz Tá? Agora ele vai terminando assim mais gradativamente E eu posso colocar o quanto de efeito que eu quiser deste Né? Vamos reproduzir esse aqui Se eu quiser colocar um pouco mais de fade out Posso colocar também Viu? Eu vou deixar Eu vou tirar o A Do galo até irá Apesar que todo mundo conhece essa música Porque é só pra mostrar o efeito mesmo Aí beleza Essa é a primeira forma, tá bom? O fade out Para o final E se eu quiser colocar no começo, hein? Como é que vai ser? É muito fácil Eu vou também selecionar Aqui mais ou menos Quando eu quero que comece O efeito E vou vir em favorites Vou vir E clicar em fade in Ou seja Eu vou começar gradativamente aumentando E depois Eu vou Para um ponto mais alto E depois Vou Novamente Gradativamente Terminando Percebam Ouçam Que legal, né? Muito legal Muito chique E eu costumo utilizar um outro efeito também Isso já é um bônus Dessa vídeo aula Que é o echo Então eu pego geralmente o finalzinho aqui Seja lá da minha gravação Venho em effects Vou até delay effects Escolho a opção echo E escolho a opção cano Para a minha voz ficar ecoando Entendeu? E coloco duas vezes Desse efeito Então Coloquei uma vez Vou colocar a segunda Effects Delay effects Echo Cano Ok Perceba o que vai acontecer O que vai acontecer Com o fade in No começo E o fade out No final Legal, né? Aí você pode colocar um Reverb de voz Tá? Que é o echo Que é o Um echo de estúdio Não um echo de estúdio Mas É um Um efeito Que parece Que está no estúdio Você vem em effects Aí você não seleciona nada Porque O efeito vai pegar Em toda a gravação Vem em effects Delay effects Studio reverb Pronto O efeito vai estar Em toda a gravação Eu vou aumentar Um pouquinho o volume Tá? Mas primeiro Eu vou lá Para music track view Vou voltar Aqui ó Voltei Para music track view Vou aumentar o volume Um volume aqui Um volume Vou colocar mais 4 Vamos ver E assim você faz esse efeito de fade in Começo fade out Final Usando a opção Como eu já disse Clicando duas vezes na voz Vindo em favorites Vou desfazer tudo o que eu fiz Vou vir aqui nessa seta E voltar Voltar, 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 voltar Vou deixar tudo como estava Ó Tá tudo aí Agora vamos fazer manual Sem Tipo assim Ter um botão Você vai Vim aqui em cima Deixa eu aumentar o zoom aqui Você vai vir aqui Bem no cantinho Da sua gravação De onde você De onde estiver o seu áudio E você vai clicar em cima Aí vai aparecer um quadradinho E esse quadradinho Você vai puxar ele Para baixo Quando você puxa esse quadradinho Para baixo Você está fazendo também O efeito de fade out Isso obviamente quando é no final No final da gravação Tá Como eu já disse Percebam Vou tirar o orar E vou reproduzir Ops Colocar no começo Colocar aqui a setinha no começo Só para ouvir Só apertar o espaço Do teclado Galope Aí você produz Falta aqui Finalzinho Que eu tenho que cortar Não posso esquecer disso Aí é só você O que eu ia falar Eu esqueci Mas tudo bem Aí você produziu o fade O fade Out O fade do final E se você quisesse fazer Quisesse fazer o fade in Também novamente Se clicar aqui Na pontinha Vai puxar Tá Trazer aqui Vai puxar Tá vendo Aí vai ficar mais ou menos assim Aqui a música Vai ter um pico Vai ter um pico Ficou Quase um triângulo Se transformando No triângulo Ela vai começar baixinha Ela vai aumentar E depois Ela vai Terminando baixinha Vamos lá Play Galopei 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 E assim Você pode usar o fade in O fade out Quando você quiser Nas suas gravações Seja manual Ou seja Pelaqueles botões Que eu já mostrei Espero que esse Essa tutorial Bem rapidinho Possa Ajudar vocês Pra quem não sabia Obviamente E um abraço Se inscreva no meu canal E fui E aí E aí